E aí galera, beleza? Ó, essa chacra aqui ó Que é uma chacra aqui Tem uns caras que trabalham aqui, entendeu? E os caras falam que tem uns pipa aqui Que ele vai me dar Vamos ver aqui Eu não sei os pipa que vai ser Entendeu? Mas quando cai pipa aqui na chacra Ele sempre dá pra mim os pipa Vamos ver aqui como que vai ser E aí meu parceiro? Vamos ver se os pipão vai ser da hora As franguinhas aí ó Vamos ver os pipa Esperar aqui pra ver aqui Rapaz, vem vindo ali ó Não vou filmar pra lá porque tem uns carros do cara Então eu não quero filmar os carros das pessoas, entendeu? Mas aqui vamos esperar aqui os pipa Pra ver os pipa que vai vir aqui Rapaz, vem vindo ali Uns pipa na mão Vamos ver, vamos ver Aguenta aí galera Fica aí até o final pra ver os pipa aí Aí ó Desse pipinha Pipinha e o peixão Beleza? Aqui ó, pipa aqui Pode filmar o seu ou não? Oi? Pode filmar o seu ou não? Pode filmar você ou não? Não Não? Beleza Tá bom Beleza Eu tenho um canal no YouTube lá Aí galera ó Pipinha que o rapaz me deu aqui ó Faz trabalho aqui Aí ó Pipinha aí É isso aí Isso aí é dar pra empinar na semana Falou galera Tamo junto É isso aí ó É isso aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.